Olá, é muito bom estar com todos vocês de novo hoje. Dessa vez eu preparei para vocês um teste, um teste não muito difícil, por isso não se preocupem. O que vocês têm que fazer é preencher essa folha com as respostas que vocês acharem apropriadas. Esse teste é chamado de A História. Primeiro, nós leremos o texto juntos e depois eu darei algum tempo para que vocês respondam as perguntas. A história. Um empresário havia acabado de apagar as luzes de uma loja quando um homem apareceu e exigiu dinheiro. O dono abriu a caixa registradora. O conteúdo da caixa registradora foi recolhido e o homem se retirou rapidamente. Um policial foi imediatamente informado. Baseados na história que acabamos de ler, respondam-se as afirmações seguintes. São verdadeiras, falsas ou questionáveis. Entenderam? Verdadeiro, falso e questionável. Agora eu lhes darei alguns minutos para que vocês respondam a todas essas questões e no final nós compararemos as respostas que demos. Essa história serve para ilustrar um dos conceitos que vimos ontem. Só mais alguns minutos. Tudo bem. Agora comparemos as nossas respostas. Número 1. Um homem apareceu depois que o dono apagou as luzes de sua loja. Como vocês responderam a essa questão? Verdadeiro, falso ou questionável? Verdadeiro, tudo bem. Alguém respondeu algo diferente? Questionável. Questionável. Por que você respondeu assim? A história diz apenas que o empresário havia apagado a luz. Talvez seja uma pessoa diferente do dono. Exatamente. Questionável. Adiante. O assaltante era um homem. Verdadeiro, falso ou questionável? Verdadeiro? Questionável? A resposta certa é questionável. Por que você pensa dessa forma, Igor? Bem, poderia ser tanto um homem quanto uma mulher. Sim. E ele ou ela pode não necessariamente ser um assaltante, não é mesmo? Questionável. Número 3. O homem não exigiu dinheiro. Verdadeiro, falso ou questionável? Questionável. Muito bem. Alguém tem uma outra resposta? Larissa. Larissa. Número 3. Eu creio que pode ser apenas verdadeiro. A resposta é questionável. De onde sabemos que o dono era um homem? Sabemos apenas que o dono abriu a caixa registradora, mas seu sexo não está especificado. Novamente temos um problema, mas está escrito que um empresário abriu a caixa registradora. Verdadeiro? 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 Todos vocês estão questionando se é verdadeiro ou não. Sim, é verdade. Essa foi uma fácil para nós. Número 7. O homem que exigiu dinheiro após recolher o conteúdo da caixa registradora saiu correndo. Verdadeiro, falso ou questionável? Questionável. É claro que não sabemos quem recolheu o conteúdo da caixa registradora. Além disso, segundo a história, o homem não necessariamente saiu correndo. Ele se retirou rapidamente. Talvez até mesmo em uma moto. Não podemos saber. Embora a caixa registradora contivesse dinheiro, a história não especifica a quantia exata. Verdadeiro, falso ou questionável? Questionável. Por que, Sasha? Porque ela poderia não necessariamente conter dinheiro. Ela poderia conter qualquer outra coisa. Sim, por isso que é questionável. Talvez na caixa registradora havia um amendoim, se não dinheiro. Ou cheques. Exatamente. Número 9. O assaltante exigiu dinheiro do dono. Questionável, verdadeiro ou falso? Falso. Questionável. Por que é questionável? É questionável porque talvez o homem tenha exigido dinheiro do empresário e não do dono. Ou é questionável também porque não podemos dizer com exatidão que foi um assalto. Talvez esse homem fosse filho do dono. Não sabemos quem está exigindo dinheiro. Filhos podem exigir dinheiro de vez em quando. Muito bem. Estamos quase no final. Número 10. A história se refere a uma série de eventos onde somente as seguintes personagens são mencionadas. O dono da loja, o homem que exigiu o dinheiro e o policial. Verdadeiro, falso ou questionável? Questionável. Por que você diz questionável, Nina? Questionável porque não podemos saber com certeza se o empresário era o dono da loja ou não. Exatamente. Exatamente. Questionável. E finalmente, número 11. Os seguintes eventos ocorrem na história. Alguém exige dinheiro, a caixa registradora é aberta, seu conteúdo recolhido e um homem sai correndo da loja. Verdadeiro, falso ou questionável? Parece ser verdade. A resposta correta é questionável. Saiu correndo? Exatamente. A história não diz que ele saiu correndo. Ele poderia ter patinado rapidamente para longe dali, ou algo assim. Por acaso, nós sabemos com certeza de que forma ele se retirou rapidamente da loja? Vocês foram muito bem. Certa vez, eu ministrei esse teste para estudantes de PHD, e o interessante é que eles não foram nada bem nele. E por que? O que acontece aqui? E por que há essa diferença tão grande em nossas respostas? Por que temos tantas respostas erradas aqui? Onde estamos errando? Nós fizemos suposições sobre quem era o dono da loja, quem era o empresário, e quem era o assaltante. E nossas respostas se basearam naquilo que presumimos. Exatamente. Nós pulamos direto para as conclusões. Nós fizemos suposições baseadas naquilo que lemos. E nós fazemos isso o tempo todo. Pulamos direto para as conclusões. E isso pode nos gerar muitos problemas, especialmente quando estamos em outra cultura, porque as regras são outras, são diferentes. Tudo mudou. E de repente começamos a tirar nossas conclusões com base naquilo que sabemos e entendemos. E nem sempre isso sai da forma correta. Não estamos sempre certos naquilo que presumimos. Como podemos evitar fazer isso em outra cultura, já que isso é uma coisa tão importante? Como podemos evitar esse hábito de pular direto para as conclusões, de fazer julgamentos precipitados quanto aos lugares e as culturas que são novas para nós? O que podemos fazer nesse sentido? Eu acho que, como havíamos dito antes, nós devemos evitar fazer julgamentos e procurar investigar o máximo possível aquilo que ouvimos. Nos certificar de que entendemos tudo corretamente. E fazer mais perguntas. Eu já ouvi dizer que quando entramos em uma cultura nova, o que mais leva tempo é entender as coisas, entender corretamente os costumes, os termos, os nomes. Sem isso, é como se estivéssemos falando em outro idioma. Ninguém irá nos entender. Sim, você disse duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é suspender o julgamento. Nós falamos sobre isso ontem. Isso significa que, em nossa mente, nós temos que esperar, perguntar a nós mesmos se estamos entendendo realmente o que está acontecendo. Outra coisa que você mencionou é que nós devemos questionar. Temos que perguntar sobre os termos, sobre as situações, aprender através de outra pessoa. O que mais podemos fazer para não julgar precipitadamente quando nos encontramos em uma situação que para nós é nova? Existe até mesmo um versículo na Bíblia que diz que devemos ser prontos para ouvir, mais tardios em falar. Eu acho que isso se aplica em qualquer situação, e especialmente quando tratamos de uma cultura diferente. Sim, é muito importante para nós saber ouvir com atenção, estar pronto para ouvir e não se apressar em falar. É muito bom que você tenha se lembrado desse trecho das Escrituras Sagradas. Isso é algo que todos nós temos que lembrar. E eu creio que muitas vezes, quando estamos em uma nova cultura, esses são momentos de ansiedade para nós. E por causa disso, nós apresentamos a tendência de ser rápidos em falar. Nesses momentos, temos que parar, suspender o julgamento e ouvir com atenção ao que as pessoas estão falando. O que mais nós podemos fazer para não cair nessa armadilha? Eu acho também que nós podemos pesquisar sobre o país para onde estamos indo com antecedência, aumentar o nosso quadro de referência antes que adentremos a nova cultura. Em outras palavras, estudar um pouco de teoria para saber o quanto a outra cultura é diferente da nossa. Isso nos fará ser um pouco mais lentos em responder. Sim, se preparar antes de entrar nisso. Sim, enriquecer o nosso quadro de referência na parte teórica nos ajudará na parte prática. É claro, existem sempre exceções a essas regras. Ainda assim, elas descrevem com exatidão o que geralmente nós vemos e encontramos. É muito importante fazer a nossa lição de casa, ler, estudar a teoria, como você disse. É importante também conversar com pessoas que estiveram lá e passaram por isso. E sabem de uma coisa? Uma das coisas que eu descobri é que, muitas vezes, as pessoas que se adaptaram a uma nova cultura têm mais facilidade em explicá-la do que pessoas para as quais essa cultura é nativa. E se formos pensar sobre isso, se alguém chegasse para você e perguntasse, quais são as regras de sua cultura? Você provavelmente diria, bem, eu não sei, nós estamos tão envolvidos em nossa própria cultura que isso é praticamente inconsciente. Já uma pessoa que esteve lá e voltou pode dizer com exatidão, é diferente nisso, nisso e nisso, porque elas tiveram que se adaptar e fizeram a comparação. E essa é uma ótima forma de se preparar, conversar com pessoas que já estiveram lá e pedir ajuda. Às vezes, você pode se deparar com pessoas que não se dão muito ao trabalho de pensar, e é bom que você as evite, porque elas veem apenas a superfície. Já pessoas que pensaram profundamente sobre seu processo de adaptação podem ser de grande ajuda. Alguém tem alguma observação sobre essa história que lemos? A propósito, vocês foram muito bem. Eu nem me lembro da última vez quando alguém se saiu tão bem nesse teste. Eu mesma me surpreendo com frequência com o quão difícil isso é, porque nós gastamos um tempo muito grande da nossa vida fazendo julgamentos semelhantes. E isso é algo que nós temos que fazer, tirar conclusões onde quer que estejamos. Isso é parte de quem nós somos, de ser humano. Mas ainda assim, isso é algo com o qual temos que tomar muito cuidado, principalmente quando estamos em uma situação que é nova para nós. Alguém tem algum comentário ou observação nesse tema? A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. Suas doações são vitais para a continuação desse ministério. Contamos com o seu suporte e cooperação. Para mais informações, visite tvseminary.com. Nós falamos sobre meios de evitar fazer julgamentos precipitados e de pular direto para as conclusões e assim evitar problemas. Nós podemos suspender o julgamento, obrigar nossa mente a parar por um minuto e esperar para ver. Podemos também ouvir com atenção ao que as pessoas estão dizendo. Podemos fazer a nossa lição de casa, nos preparar com antecedência, ler, estudar, conversar com pessoas. Podemos observar melhor. Quando estamos em uma nova cultura, podemos prestar mais atenção, ver como outras pessoas respondem a uma determinada situação antes que nós hajamos. Isso nos ajudará a aprender melhor sobre culturas diferentes da nossa. Eu gostaria de finalizar com uma história que eu li em um jornal, há muitos anos atrás. Essa é uma história humorística, que nos dá uma ideia do que pode acontecer quando nos apressamos em tirar conclusões. Um homem conta, na época que eu era professor na Malásia, eu fui convidado a passar uma semana com um estudante e a família dele. Toda manhã nós tomávamos banho de rio. E certo dia, para demonstrar minhas habilidades atléticas, eu nadei até a margem oposta e depois voltei. Os jovens da vila ficaram surpresos. Um nativo mais velho até mesmo comentou, Deve ser maravilhoso ter pele mágica. Eu disse a ele que a minha pele branca em nada se diferenciava de outras peles, de outras cores ou mais escuras. Você está errado, o nativo disse. A pele branca é mágica. Se algum de nós tentasse atravessar o rio Anado, os crocodilos certamente nos devorariam. O que temos aqui é uma suposição muito perigosa e a conclusão precipitada que os estudantes fizeram. Eu espero que nós nunca nos encontremos em situação semelhante a essa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por assistir.